Olá pessoal, estamos aqui no evento da LG com o Igor, ele vai falar um pouco sobre a primeira TV OLED wireless do mundo. Maravilha, com a exclusividade que a gente traz a pró-celebração de evento de 10 anos de OLED da LG no Brasil, a primeira TV wireless do mundo. Essa é a linha M3, vem 97 polegadas e ela quebra todo o conceito que necessitava de conexões com a TV. Basicamente, conectar a tela na tomada, o sandbox dela também na tomada. Esse é o receptor de entradas, né? O receptor de entradas. Todas as entradas são jogadas dentro. Aqui a gente está basicamente com o cabo de força e o pendrive que está passando e transmitindo as imagens. Até 10 metros, 100% de transmissão, 4K, 120 Hz, zero lag, perfeição. Tem previsão de chegar ao mercado? Ainda não, a gente está estudando isso. Mas, para compensar e trazer novidades para o público brasileiro, a gente vai trazer a tela 8K e a novidade da primeira OLED Flex do mercado brasileiro, com a 42 Flex. Ok, muito obrigado. Obrigado.